Garçom Norte que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me interneceu E o culpado fui eu Da separação Oi, bicho, olho de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Música 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 Obrigado.